Opa! Ricardo Sander aqui do Centro Suzuka Indeatuba e do canal Dicas para Violinistas e também do Estação 4 Strings. Se você não conhece, clica aí na descrição do vídeo que tem o link, assina lá o canal, se inscreve, tem muito conteúdo bom saindo lá e logo logo podcast do Estação 4 Strings. Tá bom? Segue a gente no Instagram, arroba Ricardo Sander, arroba Centro Suzuka Indeatuba e arroba Estação 4 Strings. Tá tudo aí os links embaixo, só você clicar e seguir. Bom, vamos lá, e no 440, vou tocar e ver no que eu posso te ajudar. Bom, vamos lá. Bom, dei uma erradinha ali, cuidado, né? Fá natural, né? Si bemol. Toco ainda com a memória do hino que era 409, se eu não me engano era esse hino, né? Era outro tom. Acho que já sei em Sol maior ou Ré maior, não sei. Então, desculpa aí por esse errinho aí. Bom, hino que eu, nossa, eu adorava, né? Quem que não gosta de pegar e fazer pam, 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 aquela parte lá, deixa eu ver. Pam, 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 né? Mas por favor, não faz no culto, tá bom? Então, faz quando você estiver tocando na sua casa, com seus amigos, aí você faz tenor, baixo, contrato, soprano, né? Apesar de que eu acho que esse é um problema que os próprios irmãos que são encarregados, instrutores, eles que criam, né? Os encarregados regionais, eles criaram esse problema de ter o engraçadinho na igreja tocando a parte do tenor, né? Por quê? Porque eles ficam exigindo que no teste de oficialização o camarada saiba tocar o tenor, saiba tocar o baixo, né? Saiba fazer o bona na clave de fá, né? Hoje acho que não tem mais o bona, né? Mas enfim. Então, isso são coisas que você cria e aí você faz com que apareçam os engraçadinhos que não entendem que isso não é para fazer na igreja. Ele vai lá e faz na igreja no dia do culto, na hora do culto, tá bom? Então, não faça na igreja, tá bom? Se você estiver tocando com seus amigos em casa, aí tudo bem, faz do jeito que você quiser, mas na igreja não faz não, fica feio, tá bom? Você está tocando todas as partes, né? E na verdade não está tocando nenhuma bem, tá? Bom, arco no quadrado, concentrado, né? Para as colcheias, sequência de colcheias. Então, arco no quadrado, um pouquinho arco. Volta! Corta um pouquinho antes da respiração, tá? Depois no coro, né? Ele vai ter... Aqui, quando ele faz uma ligadura, né? Desse dó com o próximo, que é uma colcheia, tenta cortar antes, tenta quase que não tocar essa colcheia, porque senão você vai atrasar. Ah, quanto que é meio tempo ligado no outro? Então, corta antes, porque senão vai atrasar. Deixa esse dó para quem está fazendo o contra-alto, ok? E também no tocante, né? De... Ah, mas Ricardo, tem lugares, voltando naquele assunto, né? Que os irmãos ensinam a clave de fá. Tem lugar que precisa. Ótimo! Nesse lugar que precisa, você vai lá e ensina e explica. Fala, olha, o dia que precisar, que tenha necessidade. Explica isso. Não chega só falando, ó, tem que aprender, tem que tocar, tá? Bom? Isso é um problema. Cuidado sempre com esse arquinho que vai para cima, né? Corta um pouquinho antes a notinha, antes daquele que vai para cima de novo. Senão você atrasa, tá bom? Essas são as dicas que eu posso te dar, tá? Não fica tocando outras partes na sua casa, tudo bem? Quando você vai fazer uma tocada aí com seus amigos, ok? Mas não na igreja. É feio isso. Falou? Muito obrigado, espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho